O que é loucura para Deus? Primeiro, é loucura para Deus ignorar a existência dEle na forma de viver. Versículo 17 diz assim, Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Onde é que tem Deus nesse planejamento aqui? Ele vai ter uma colheita absurda. Ele vai ganhar um dinheiro incrível. O plano dele é fazer celeiro maior, armazenar, depois curtir, viajar. Ele não tem um momento para dizer. E vou pegar uma parte disso e vou fazer uma igreja para os meus funcionários serem abençoados ali. Ele não fala um momento, vou pegar uma parte disso e vou abençoar gente que não tem o que comer. Mas o texto diz que em nenhum momento Deus foi citado. E Ele cria que a satisfação da sua alma viria assim. Sabe qual é o problema da gente hoje? É que nós muitas vezes achamos que porque a gente vem a um culto, ou porque a gente lê uma reza, ou uma oraçãozinha que alguém manda, ou porque a gente lê um versículo da Bíblia, de um salmo, que a gente é muito religioso e que a gente valoriza muito Deus. Só que a forma que você vive é que mostra se você crê ou não crê. Nós queremos que Deus abençoe nossos desejos. Nós queremos que Deus abençoe nossos projetos. Nós queremos que Deus abençoe nossos sonhos. Está aí quais são os objetivos de Deus para a gente? Quais são os sonhos de Deus para a gente? O que Deus espera de nós? A maioria de nós não está nem aí para isso. tem planos de Deus na sua vida que não se cumprem por causa, sabe de quê? Da desconcentração que a gente está ficando em função de outras coisas. A distração está roubando o nosso sucesso. Quem está entendendo? É loucura viver para projetos pessoais e não incluir Deus nos seus projetos. Segundo lugar, é loucura para Deus depositar a sua esperança de felicidade no sucesso material. O cara está achando que o dinheiro que ele vai armazenar vai dar para ele tranquilidade, alegria, paz, serenidade. Gente, quantas pessoas você conhece cheias de dinheiro que vivem uma vida horrível? Quantas mulheres você conhece que tem uma bolsa caríssima do lado, mas nunca tem um marido? Quantos filhos você conhece? Filhos de pais ricos, que o pai dá carro, que o pai dá escola top, que o pai dá intercâmbio no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, sei lá onde for, para aprender inglês. E a única coisa que o filho queria era um abraço do pai. Dinheiro na mão de quem ama a Deus, de quem coloca sua vida em Deus, é bênção. Porque você vai cuidar da sua família? Você vai cuidar da família de alguém. Você vai abençoar o reino de Deus. Você vai ajudar na compra de um terreno, para fazer uma obra para Deus. Você vai se envolver em alguma coisa que vale a pena. Você vai ajudar em uma creche, onde tem ali 140 crianças que precisam de ajuda, de família humilde. Agora, o problema é quando o alvo da sua vida é o dinheiro, porque você acredita que o dinheiro vai te trazer a paz, a tranquilidade, a serenidade. Sabe qual é o problema? Deixa eu te falar. Rede social. Eu não tenho nada contra você ganhar dinheiro, você ter uma vida boa, você comer uma coisa boa. Não é essa a questão. A questão é quando você faz disso, o seu alvo de vida. Quando você fala, eu vou equilibrar minha vida, e aí você trabalha bem trabalhado, e render um bom dinheiro, parabéns. Quando você faz do dinheiro o seu alvo de vida, é fácil. Sua família fica de lado, o tempo dos seus filhos fica de lado, o tempo do seu casamento fica de lado. Você corre atrás das coisas menos importantes, e está deixando as coisas mais importantes. Sua casa, sua família de lado. Você está deixando sua saúde de lado. Você está deixando o seu Deus de lado. E você ainda vai dizer para mim que não coloca nas coisas materiais o seu objetivo de vida. Não confie no dinheiro, ele é traidor. Confie em Deus, e aí você vai ter, sobre o teu dinheiro, sabedoria. Se você não tiver uma experiência pessoal com Jesus, você pode estar com carro, apartamento, diploma, fama, empresa, cobertura, barco. Você pode estar tinindo aí, todo mundo te aplaudindo. Cara, esse cara é fera mesmo, esse é brabo mesmo, ele arrebenta mesmo. Mas Deus está dizendo, ei maluco, está indo para o inferno. Você está indo para o inferno. Porque você rejeitou, meu amor. Deus te ama, quer mudar a tua vida. Não pense que todo mundo faz e você está liberado para fazer. Não pense que o mundo é assim mesmo e que agora Deus deixou de ter os princípios dele. Não pense que porque todo mundo achou normal, Deus agora vai ter que aceitar. Não pense. Deus te ama, tem um plano para a tua vida, mas você tem que viver para Ele. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura, acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo. Talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família, para vocês terem o momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos. Se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel, somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.